Oh, oh, oh Provia, oh, via Tu é profissional, 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 profissional Desce na pica, sobe na pica, desce na pica Chana a viola, chana a viola Oh, oh, oh Aumenta o paredão, meu pai Chama ela o creche Chama ela É profissional, via de hoje em dia É profissional Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, desce na pica Desce na pica, sobe na pica Ita Lucidez, gravações da mídia, a potência dos paridões Novia, novia, tu é profissional, 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 profissional Desce na pica, sobe na pica, desce na pica Chora a viola, chora a viola Aumenta o paredão, meu pai Chama ela o creche Chama ela É profissional, dia de hoje em dia, é profissional Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica Ei, 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 ei Que nada faz o oi, a novinha faz o pai Mas que nada faz o oi, a novinha faz o pai Feito, a novinha faz E aí